A pergunta dessa semana está incrível. Me perguntaram, Leila, e agora? Você vai deixar de fazer palestra, fazer stand-up? Aí eu acho maravilhoso. Gente, porque a bananeira é da banana, a macera é da maçã, a jabuticaba é da jabuticaba, e Leila Navarro dá tudo, que até morrer eu vou dar tudo, que não vai sobrar nada pra enterrar. Gente, nós estamos num momento muito lindo no planeta Terra, porque nós estamos percebendo que nós podemos ser diversos. É a autodiversidade. Além da diversidade, que eu estava aprendendo a lidar com isso, nós temos que lidar com a nossa autodiversidade. Hoje nós temos milhões de possibilidades internas, e que você pode desenvolver, porque hoje facilita-se isso, no meio que nós vivemos, na maneira como nós vivemos. Então tem talentos, habilidades, que se tiver sentido pra você, vai fundo. Eu sempre digo, abra a caixa, saia da caixa, saia do armário, aproveite, não se limite. Isso amplia o que? A sua percepção, a sua visão, a sua bolha. Isso faz com que você navegue também em outras bolhas e agrega sempre valor no seu objetivo principal, no seu trabalho, no que você está fazendo, na sua missão. Isso é fantástico. Isso não ocupa espaço, muito pelo contrário. Amplia a possibilidade de mais espaços na sua vida.